E no vídeo de hoje aqui no Espaço Auto RPM senhoras e senhores a gente vai falar sobre milagres como iniciar uma conversa que vai ser longa então vamos lá sejam bem-vindos ao Espaço Auto RPM senhoras e senhores eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês começando mais um vídeo com o apoio e oferecimento da paraflú da pneu da loja mecânico e dessa vez eu aqui querendo responder o que muitos de vocês perguntam por sinal no Espaço Auto RPM super bagunçado eu liguei essa luz aqui que tava flipando toda a GoPro e muita gente hoje em dia é preocupado com o consumo de combustível como economizar combustível por aí vai e o pessoal tem mandado um produto que está à disposição nas internet o tal do Eco OBD2 e e aí tem a e a descrição do produto aqui eu adoro quando o anúncio começa com economia primeiro e é genérico e serve para todo mundo segundo até 15 por cento ou seja cai na no discurso legal dizer que até 15 por cento pode ser de 0,0005 por cento até 15 por cento então até um pulinho do gato aí nesse produto milagroso no Eco OBD2 de acordo com o seu ato de condução o Eco OBD2 faz um novo mapa que apareceu no seu carro para menor consumo de combustível quanto mais você anda mais o Eco OBD2 renova o mapa e ajusta-se para a maior economia de combustível a instalação é fácil mas economia e menos poluição e aí pessoal já me deu um tique nervoso vendo isso aqui porque porque que eu vou começo tão cético digamos assim com um produto desse tem uma vez que a galera ficou chateada comigo porque eu fiz na real costa 1.0 da rpm tinha um tal de um chip de OBD2 para potência que não mudou absolutamente nada no carro e eu comecei super tá 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 tipo desconfiei e não fui tão aberto para falar da minha desconfiança há um tempo atrás rolou com fiestinha um chip também de potência só que esse tipo de potência não era via OBD2 ele era nada mais nada menos que uma peça que você colocava ali e fazia uma ligação que você basicamente fazia passava para a central eletrônica uma leitura errada do sensor de temperatura então enganando o sensor de temperatura do motor você pode fazer o motor adiantar mais ponto e botar mais combustível para ele funcionar teoricamente na fase fria então se eu não tô enganado é exatamente isso esse chip ele enganava o sensor de temperatura para poder fazer o carro achar que ele tá sempre frio e aí injetar mais combustível dá mais pontos de ignição e tudo mais né não era bem um chip era tipo um resistor né E aqui agora chegou esse produto milagroso que por sinal tem número registro de certificação do Inmetro aí já que tava lá o número aqui né Instituto Certificação Brasileira papapá classe do produto bens de informática tem um número aqui do produto 7153-12.01.r2 data de admissão 17 de 5 de 2013 data de validade 12 a 21 do 12 de 2014 tá inspirado o produto porque eu fui testar aqui procurar tudo no site do Inmetro afinal de contas hoje em dia quem quer informação consegue com uma certa facilidade basta querer procurar então vamos lá né o produto que disse que a óbvio o segundo pulo do gato aqui nesse discurso todo com o carro desligado plugue o eco o b2 na entrada da obra de dois ali vira chave de guinção mas sem ligar o motor eu já foi a mesma coisa que eu li quando tinha o chip de potência para um ponto zero em seguida resetar o aparelho mantendo pressionado por um por uns cinco segundos uns 5 segundos aí é mais só só o trato com isso já já só parte técnica da leitura que eu gosto muito da leitura e da escrita isso já por uns 5 segundos aguarde 30 a 60 segundos para que se comunique com esse o ligue motor após rodar uns 200 quilômetros ele se adaptará ao carro iniciar a redução o carro não perde potência galera existe uma coisa aqui que é um fator psicológico psicológico que é o que você tá comprando um produto porque você tá acreditando no que estão te vendendo então você pega isso instalar no seu carro e ver as luzinhas de LED né piscando então você já tem a sensação de que você tá pegando o negócio colocando e vai funcionar 200 quilômetros ele pede 200 quilômetros para se adaptar basicamente quase vai um tanque de combustível dependendo do carro que você tiver a partir do ponto que você pega o eco boost lá e tudo mais e coloca no v2 automaticamente na sua cabeça já tá acreditando que que você quer acreditar que o produto faz diferença e aí o que acontece invariavelmente do ponto de vista psicológico e você começa a se adaptar para que o carro fique de fato mais econômico porque você consegue fazer variar e muito consumo de combustível do carro então você vai acelerar um pouquinho menos você vai começar a antecipar um pouquinho menos as coisas e por aí vai por isso que ele pede 200 quilômetros que 200 quilômetros já vai sentir diferença e se ainda casar de num dia ou numa semana você pegar o seu trânsito mais tranquilo você vai notar diferença no consumo de combustível e você vai achar que é o negocinho que você está pregando na obedeira do seu carro mas o nome disso é efeito placebo você acredita porque quem estava com dor de cabeça tem muito disso já viram teste disso você tá com dor de cabeça e te dá uma pílula que nada mais é do que farinha farinha de trigo já viram um teste assim tipo relatos está com dor de cabeça e te dão uma pílula que dizem que vai melhorar sua dor de cabeça mas na verdade é uma pílula de farinha de trigo não tem nada de química nada de remédio e você de repente já tô melhor obrigado uma hora depois uma hora depois efeito placebo o nome disso então tem muita gente que já tá vendo negócio aí tá acreditando aí ele coloca porque ele tá acreditando e só isso já faz toda a diferença psicologicamente pelo ponto de vista que você vai começar a dirigir o seu carro de um jeito mais suave um fato isso acontece aí eu não concordo bom paciência pessoal que vão para vocês são os princípios básicos de psicologia para você vender coisas enganar pessoas então a descrição do produto ela já é para mim muito descrente porque fala de uma redução de até 15 por cento não fala vai reduzir de 10 por cento a 15 por cento de até 15 por cento pessoal pode ser de 0,00 pode chegar no ponto tão ínfimo dessa porcentagem que tipo beleza na vida real não significa nada então comprei o produto chega no outro ponto do produto pessoal que é o seguinte você já ouviram falar das montadoras de carro das marcas de carro que hoje em dia aí pessoal chega no outro ponto que é vocês já ouviram falar do setor de engenharia de montadoras ou das normas de emissões de poluentes que as montadoras tem que respeitar para poder botar um produto no mercado é outra coisa que já legal tá escrito em inglês meu amigo para brasileiro que sonha com american way of life brasileiro que olha para os estados unidos babando e tudo mais você escrever qualquer coisa em inglês já valoriza o produto de um jeito que você nem imagina falou em inglês já tá valorizado o produto então tudo em inglês aqui no eco obd2 da benzine cars 15% fuel save é o que tá falando até 15 por cento mas aqui tá dizendo 15 por cento de cor o índio como chile é fácil e olha o que não sei que não é de onde você vai encontrar a porta obd2 então um dois três quatro cinco seis sete oito nove aí aqui Acura Martim, Audi, Bentley, BMW Biocad lá aqui e tudo mais Teoricamente onde você encontra a porta OBD2 Bem aqui E enfim, aqui também a orientação De onde você vai encontrar a porta OBD2 Pra você instalar no seu carro O que é o Eco OBD2? Eco OBD2 é um dispositivo plug and play Que funciona com a redução De consumo de combustível E reduz as emissões de poluentes Pera, como é que é? Eco OBD2 plug and play For the economy and lower emissions For the world Está mal escrito isso, olha em inglês Just plug it in Só conecte no conectador OBD2 Do seu carro Ele vai caber em qualquer um A partir do ano de 1996 E aí fala que ele trabalha Com os protocolos de leitura E auto ajuste no veículo Pessoal Vocês já viram o Titio ACF fazendo Por exemplo, um remap no carro? Vocês têm uma noção do valor do investimento Num maquinário Pra fazer um remap no carro? São milhares ou invariavelmente Dezenas Muito mais dezenas Milhares de reais Pra você fazer Pra você ter um programa Um... não é um programa Um computador, digamos assim Que faça a interface da leitura Que consiga ler a sua central eletrônica Pra poder acessar a central eletrônica Pra poder mudar o mapa É isso que o pessoal faz Quando eles fazem um remap Custa muito caro Custa muito caro Porque precisa ter equipamento Precisa ter Toda a interface pra leitura Precisa ter alguém que desenvolva isso Especificamente pro carro E por aí vai Aí tu vai me dizer Que um negocinho Que me custou 58 reais Desse tamanho Desse peso Vai fazer economia de combustível No teu carro Outra coisa Eu calculei aqui Que eu acho legal Pra ter uma noção Do que a gente está falando Aqui de economia de combustível Se fosse de 15% Que obviamente né Se teu carro faz 7 km por litro E você consegue uma melhoria De 15% Significa que ele vai sair De 7 por litro Pra 8.05 8 km por litro Então você vai ganhar 1 km por litro Significa que num tanque De 40 litros Você vai sair De 280 km Com 40 litros Pra passar a percorrer 320 km Ou seja Você vai Nessa economia De 15% No seu carro Você vai conseguir Por tanque 40 km a mais Tá? Tô tentando ficar sério Se você pegar os 40 km E dividir por 7 litros 7 km por litro Que é o que o carro fazia Significa que você vai estar Economizando Num tanque desse 5.7 litros De gasolina E Com a gasolina Costando aí hoje Em torno de 5 Em alguns estados São muito mais Outros um pouco menos Que isso Você vai economizar 28,5 reais Por tanque Se você é um Uber Que enche o tanque Do carro Sei lá Toda semana Ou a cada 3, 4, 5 dias Dependendo de como você anda Eu coloquei aqui Fiz um cálculo Se você Em 4 tanques De combustível Numa economia Prometida De 15% Ao invés de percorrer 1120 km Com os mesmos tanques De 40 litros Aí você pega 160 km a mais Percorrido Divide por 7 Dá 22,8 litros De gasolina Economizados O que significa 114,8 reais De economia Em 4 tanques Galera Se eu fizesse um produto Que fosse real Uma economia De até 15% Isso aqui Se isso aqui fosse meu Isso aqui fosse real Estaria sendo vendido Por 500 reais 600 reais Porque não fala De vida útil Do produto Então enquanto está lá Instalado Lendo a sua central Eletrônica O que é impossível De você instalar isso Em qualquer carro E ler todas as centrais Eletrônicas Começa por aí É impossível Porque as interfaces São muito diferentes Então se você Faz um produto Com 15% de economia Se você coloca isso Na mão de De alguém que roda muito Isso é tipo Uma mudança de vida Digamos assim No consumo de combustível E o 15% é muita coisa E aí não só tem Uma questão da interface Que é impossível De acreditar nisso aqui Para ler E realmente alterar Como as montadoras Elas claro Tem um ponto ali Às vezes que pode variar Um pouquinho Entre um pouquinho mais De consumo de combustível E um pouquinho mais De emissões de poluentes De acordo com as normas Que vão ficando Cada vez mais restritas Mas de um modo geral Os carros saem de fábrica Otimizados Hoje em dia Não para potência máxima Mas para o máximo De consumo de combustível E emissões de poluentes Que na verdade Acaba casando Com o máximo de eficiência E aproveitamento Do combustível Então Como é que as montadoras Estão perdendo Alguém que desenvolveu Um negócio desse tamanho E não é pelo tamanho Tá Mas desenvolveu um negócio Desse preço aqui Como é que as montadoras Estão perdendo isso Sendo que elas poderiam lucrar Milhões E milhões E milhões de reais Falando em real De dólares Por ano Se tipo Isso aqui Estivesse dentro da fábrica Entendeu Se essa otimização Estivesse dentro da fábrica Então pessoal Mimo de linha De raciocínio De pensar nas coisas Eu sou totalmente descrente A minha questão é Vocês querem que eu teste Isso aqui No carro Porque aí eu vou ter que bolar Vou ter que fazer Se vocês quiserem Se esse vídeo chegar A dois mil likes Se a gente for fazer Esse teste galera Eu vou ter que fazer Esse teste de madrugada Para criar um ciclo urbano De madrugada Para fazer Tirar as médias do carro E pior que Olha só É tão ferrada a situação Que na teoria Para isso aqui funcionar Eu vou ter que andar 200 quilômetros Então eu não consigo Fazer isso na mesma noite Para fazer para um teste urbano E para um teste rodoviário Porque se num Ou no outro Eu tenho uma variação De pegar a estrada mais vazia Ou menos vazia Já vai mudar O consumo de combustível Vocês entendem Que o negócio é muito complexo Muito amplo Muito vago Para tirar cinquentão de vocês E não te entregar Do que eu acredito nada Eu não tenho provas Minha questão é Vocês querem que a gente Tente provar isso aqui Se vocês quiserem Eu vou pegar isso aqui Eu vou levar para alguém Analisar junto comigo Ver se a gente abre Ver se a gente analisa isso aqui Para então Eu entender se é seguro Ou não Eu colocar isso dentro do meu carro Porque se não for Não vou colocar Mas minha pergunta é Vocês querem? Então digam aí Nos comentários Eu conto com a participação de vocês A gente vai voltar cada vez mais Com testes E tentar desmistificar Coisa que tira o dinheiro De vocês Em troca de nada O nosso dinheiro Como consumidor brasileiro Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Dessa apresentação De expandir para vocês A noção do Como é caro fazer um remap no carro Como é caro você ter uma interface no carro Como uma economia de combustível De até 15% Seria uma coisa valiosíssima Para as montadoras E pensar que as montadoras Com Centenas Cada uma das montadoras Com centenas ou milhares De engenheiros Não conseguiam chegar Não conseguiram chegar Num ponto onde chegaram Aqui numa caixinha dessa E sem falar do preço do produto Pelo que ele oferece Vocês estão entendendo A quantidade de furos E questionamentos Que surgem aí Então essa primeira parte É para isso Então eu conto com a participação De vocês Para vocês verem Para a gente ver Se a gente coloca isso No Sander RS E é isso aí A gente se encontra Numa próxima Não deixe de curtir Comentar Compartilhar esse vídeo Com os amigos de vocês Que acreditam Em tudo que eles veem por aí E é isso aí A gente se encontra em breve Um forte abraço para vocês Valeu E até já galera Tchau